Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de inauguração do maior frigorífico de peixes do país na cidade de Palotina, no Paraná. No evento, Temer destacou que o Brasil voltou a crescer, impulsionado pela retomada da economia e geração de empregos. Aqui o progresso chegou impulsionado pelo agronegócio. Esta é Palotina, cidade com cerca de 30 mil habitantes, que fica na região oeste do Paraná, uma das maiores produtoras agrícolas e de frango do país. E agora a região quer ser referência também na produção de peixes. Para isso, a cooperativa do município construiu o maior frigorífico de peixe do Brasil. São mais de 10 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para abater 75 mil tilápias por dia, um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros. No futuro, a produção pode ser ampliada e chegar até 600 mil unidades por dia. Os moradores comemoram o investimento. Todo mundo ansioso para chegar esse dia, porque vai dar emprego tanto para a nossa cidade, como para as cidades mais vizinhas próximas. Vai girar mais dinheiro, vai movimentar mais a cidade. A cooperativa investiu 110 milhões de reais no abatedouro, que contou com recursos do BNDES. O empreendimento criou 450 novos postos de trabalho na cidade. E quem conseguiu uma vaga foi Luana, que é formada em aquicultura. Como tem a universidade aqui em Palotina, já, a UFPR, que tem o curso da aquicultura, eu acho que tendo a Cevale aqui, trabalhando nessa área, é uma oportunidade para esses alunos, né, de estarem atuando na área que eles estão se formando. A cooperativa vai fornecer também o alimento para os peixes. Esta fábrica de ração, construída com tecnologia suíça, norte-americana e brasileira, tem capacidade para produzir até 200 toneladas por dia, mas a estrutura permite triplicar essa produção. A produção de peixe será destinada ao mercado nacional, mas a expectativa é que no futuro seja exportada. A inovação será a marca deste empreendimento. O novo abatedouro contará com tecnologia de oito países. Acreditamos que o crescimento da demanda por carne de peixe, questões ambientais e o expressivo ganho de escala de produção do sistema superintensivo vão viabilizar esse modelo, esse novo modelo de criação de peixes. Durante a inauguração do frigorífico, o presidente Michel Temer destacou a importância do agronegócio para a economia do país. Esta ideia de cooperativa é uma ideia que serve, eu sei que há outras aqui no Paraná, mas é ideia muito forte para o nosso país, porque o que nós mais precisamos hoje é de cooperar entre nós, entre todos os brasileiros. Os senhores e senhoras têm sustentado o PIB brasileiro. Não fosse a atuação dos senhores, neste ano nós estaríamos numa situação muito negativa e já começamos a ter uma posição positiva. E isso se deve, precisamente, à atividade do agronegócio, da agricultura, daquilo que os senhores fazem no campo. Pelas redes sociais, o presidente afirmou ainda que o Brasil está de volta aos trilhos. E que as famílias estão tendo o seu poder de compra protegido. E que ao visitar um empreendimento como a cooperativa de Palotina, o Brasil que produz, que prospere e que gera oportunidades é valorizado. A Receita Federal apresentou mudanças para simplificar a vida dos contribuintes. A medida vai facilitar o acesso da pessoa física ou jurídica ao atendimento virtual da Receita. As novas regras permitem que o contribuinte dê poderes a uma outra pessoa ou empresa para representá-lo junto ao fisco, como, por exemplo, um contador. De acordo com a Receita, a autorização deverá ser feita de duas formas. Por procuração eletrônica, caso em que é necessário o certificado digital da Receita, tanto para quem está representando quanto para quem será representado. ou por meio de procuração da Receita Federal, opção que não é preciso ter o certificado digital. O contribuinte pode optar por qual tipo de procuração melhor lhe atende e também limitar a atuação dos procurados, escolhendo em quais serviços esses poderão representá-lo. Além de dar agilidade ao processo, a mudança cumpre uma política já adotada pela Receita Federal de simplificar o seu atendimento. A Receita está atenta a essa necessidade de facilitar e simplificar essa interação entre o contribuinte e a própria Receita Federal e a gente vem adotando as providências necessárias para poder facilitar essa interação. Para os profissionais contábeis, a norma atende uma realidade de serviços digitais que ajuda as empresas e diminui as filas nos postos de atendimento. Eu acredito que isso é a tendência, né? Essa desburocratização vai facilitar muito a vida dos pequenos, facilita muito a vida de nossos profissionais contadores e facilita mais ainda a vida da Receita Federal. Essa era uma entrave nessa relação, nessa interação entre o contribuinte e a Receita Federal. Sempre que ele necessitava juntar algum documento, ele precisava juntar, inclusive, uma procuração pública ou uma procuração particular. Então, isso requeria um procedimento a mais por parte do contribuinte. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM de 2017, já podem acessar pela internet o cartão de confirmação. O documento traz todas as informações sobre o dia da prova, como data, local, número da sala e horário. De segunda a sábado, Isabela é só dedicação aos estudos. Ela vai fazer o ENEM pela quarta vez em busca do sonho de ser médica. Há poucos dias do exame, consultou o cartão de confirmação e conferiu o local da prova. Tudo certo, já sei onde fica. Espero que não tenha nenhum imprevisto no dia. O cartão de confirmação traz informações como o número de inscrição, a data, o horário e o local das provas e a opção de língua estrangeira escolhida pelo aluno. O ENEM 2017 vai ser aplicado em mais de 12.400 locais de prova, em 1.725 cidades. O cartão de confirmação também traz os pedidos de atendimento específico, como o de pessoas com deficiência e de uso do nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, recomenda que os estudantes confiram os dados com antecedência e façam o trajeto até o local de prova antes da aplicação do exame, para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar. O aluno não precisa levar o cartão de confirmação impresso no dia da prova. Para verificar o cartão, é preciso acessar a página do INEP na internet ou o aplicativo do ENEM para tablets e smartphones. É necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para quem esqueceu a senha, o INEP oferece um passo a passo de como recuperar o dado. Vinícius escolheu o aplicativo do ENEM no celular para consultar o local da prova. Ele já é formado em direito, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, viu que o coração batia mesmo, era por medicina. Desde maio, estuda todos os dias para o ENEM. É uma outra forma de encarar a prova, de encarar a própria preparação. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo melhor também o que funciona, o que não funciona, o que ajuda mais, o que ajuda menos e acho que isso acaba afetando, sim. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho